Hoje, muito provavelmente, o meu inventário é o mais caro do Brasil O HK, que tinha o inventário mais caro do Brasil, vendeu praticamente tudo Eu posso até fazer um vídeo sobre, caso vocês queiram Mas com certeza o meu inventário não é o mais caro da história do Brasil Toda a história de colecionadores brasileiros de skins CSGO Já existiram alguns perfis com duas vezes mais do que eu tenho hoje Três vezes mais, quatro vezes mais, cinco vezes mais Qual você acha que é o inventário mais caro da história do Brasil? Se você acha que é o inventário do Luguin de 2017, tá enganado O inventário mais caro da história do Brasil também é de 2017, mas não é do Luguin Na real é de um cara que até hoje ninguém sabe quem é E nesse vídeo eu vou mostrar o colosso que ele tinha guardado em 2017 E caso ele tivesse guardado até hoje, esse patrimônio ia aumentar muito mais Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137 Antes, rapaziada, eu tenho um presente aqui pra vocês Eu fiquei dois dias sem postar vídeo Pra compensar vocês Deixa eu abrir aqui, maçarinha qualquer Só pra mostrar uma skin que eu peguei Ó, rapaziada, peguei SM9, mano E SM9 eu vou sortear pra vocês nesse vídeo Ai, cachorro, eu vou ter que gastar dinheiro depositando o que sorteio Não, você não vai ter que depositar nada, tá ligado? Vou fazer esse sorteio aqui de coração mesmo E eu vou pedir só pra vocês me seguirem aqui no Instagram Arroba Cachorro 1337 Eu vou liberar o sorteio assim que meu perfil bater 132 mil seguidores E aí pra participar do sorteio você tem que vir aqui nesse Heels que eu postei Dá um like e comentar a hashtag skins Comenta a hashtag skins batendo 132 mil seguidores Eu vou escolher alguém aleatório Comentou a hashtag skins Vou chamar a pessoa na DM, pedir o trade link E vou enviar a M9, tá ligado? SM9 stat track R$1.750,00 Mano, além de ser uma baita de uma skin legal Às vezes você tá precisando de uma grana Você pega essa skin, espera 7 dias, vende E aí usa essa grana, enfim Então eu peço de verdade não só esse apoio Como também essa confiança de vocês lá no meu Instagram Que eu vou começar a postar um conteúdo semanal exclusivo, tá ligado? Uma prada que não vem pro YouTube Irá apenas pro Instagram Curiosidades, dicas, notícias Muita coisa bacana, confia em mim De verdade E vamos agora pro assunto principal do vídeo, né? Chega de enrolar, cachorro E aí agora meus comerciais, né? YouTube não monetiza? Tem que ter patrocínio 2022, ano de Copa Eu acredito que o Brasil trará o Hexa Vou falar em Hexa Esse mês, utilizando o cupom Hexa No csgo.net você concorre a 15 facas Além, é claro, de ganhar 40% de bônus Ou seja, você já começa profitando Do melhor site de abertura de caixas do mundo csgo.net Cupom Hexa Link do site E do formulário pra quem utilizou o cupom Na descrição Insane.gg O melhor site pra você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROM337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Esse inventário contava com Na época valeu uns 2 mil Ou seja, valorizou aí Mais 7.400 dólares Enfim Se ele tinha 111 Dragon Lores Factory New Vamos supor que ele tivesse guardado todos até hoje Então 111 vezes 9.400 dólares Hoje ele teria 1.043.000 dólares Só em Dragon Lore Só que esse cara Não tinha só Dragon Lore M4A4RAL Ele tinha 19 AWPs Medusa Ele tinha 22 Fora um monte de faca rubi Um monte de faca safira Eu vou mostrar tudo pra vocês Mas cachorro Se ele não tem mais essas skins Tá ligado? Se é passado Como que você tem acesso a tudo isso? É FIC? Não é FIC? O site CSGO Exchange Isso não é patrocínio Ele nos possibilita pegar um perfil na Steam E puxar o histórico de inventário desse cara A partir de tal data Então eu tô aqui no inventário desse cara Pegando o inventário dele de dezembro de 2017 Por que eu puxei em dezembro de 2017? Porque em novembro de 2017 Eu fiz um vídeo falando sobre o inventário desse cara Na época eu não entendia muito sobre skins E a forma que eu descobri o inventário desse cara E a forma que eu descobri que ele era brasileiro Foi a mais bizarra possível E eu vou revelar Que eu tinha um certo interesse em cima dele Assim, tá ligado? E depois disso eu descobri que, mano Ninguém vai te dar nada O que você quer é que você tem que correr atrás Trabalhar E aí você vai conseguir Não pedindo pros outros Vamo lá Esse é o inventário do cara Então vamo... Cara, é muita coisa, mano Vamo lá Começar Ele tinha vários adesivos holográficos De Cato Vita 2014 Então aqui a gente consegue ver Um Reason Game holográfico Dois Eyeby Powers Um tinha de NC E um de Quinitas Essa brincadeira aqui Já vai cerca de 120 mil dólares Citando apenas esses adesivos Outros ali não são tão caros, né? Como o da Virtus Pro Como o da Complexity LGB Ainda assim tem um precinho interessante Tô citando preços atuais Em 2017 Algum desses itens Valiam menos de 25% Do que valem hoje, tá ligado? A gente desce aqui um pouco E a parada começa a ficar bizarra Ali embaixo a gente acha um Titan Além do Titan Eu consigo ver ali Uma Dragon Lore Com um Titan E uma M44 Howl Factory New Stat Trek Com um Titan Hoje uma Dragon Lore Dessa custa aí uns 20 mil dólares Essa Howl Chega ali Uns 30 mil dólares 35 O Titan E se É o adesivo mais caro do CSGO Na época esse adesivo Vale uns 3 mil dólares Guys Hoje um Titan Um Titan apenas Vale 45 mil dólares Então olha como esse tipo de skin valorizou Ele tem Uma Souvenir Dragon Lore Factory New Cara Eu não tô falando Da minha cabeça Pra você comprar uma Dragon Lore Souvenir Factory New Hoje É pelo menos 100 mil dólares Cara 100 mil dólares Dá quase 500 mil reais 480 mil Na época Aqui eu tô puxando da minha mente Eu posso estar enganado Mas uma Dragon Lore Souvenir Factory New Ali é cerca de 30 mil dólares Pouco tempo depois Né Dessa época aqui Dezembro de 2017 Teve o Major Boston 2018 E foi logo após Esse Major No final do primeiro semestre De 2018 Teve uma venda De uma skin Que pô Na época Saiu até na Globo Cara Um americano Comprou uma Dragon Lore Souvenir Assinada pelo Skadoodle Na época foram 60 mil dólares Depois disso Deslanchou O mundo das skins Vamos descer mais um pouco Aqui já conseguimos notar Algumas facas Extremamente raras Antes rapidinho Ali ó Dragon Lore Factory New Com um iBuy Power Esse cara era pica mano Faca Safira Vejo uma Flip Vejo uma Karambit Vejo uma Butterfly Vejo Outra Karambit Safira M9 Safira Ele tinha mano Isso daqui é bizarro Gás Uma M9 Crimson Web Factory New Stash Track Com duas teias aqui Muito provavelmente Na época Era a skin mais cara Do seu inventário De verdade Já valia Uns 40 mil dólares É um item que não subiu Tanto de valor Se manteve É muito menos líquido Mas nessa época Era um dos itens Não o item mais valorizado Do mundo Só perdi E acredito eu Pra Karambit Blue Jam Inclusive eu quero ver Se ele tinha uma Karambit Blue Jam Nossa mano Ele tinha uma Raul Com quatro titans Essa Raul Putz Pouco mais de um ano Foi em 2020 O Zip Eu não lembro se ele a comprou Ou a vendeu Por 70 mil dólares É o preço da skin Mais ou menos hoje Meu Deus Ele tinha Tá maluco Várias facas Várias facas aqui também Que não são tão caras Porém você Vai somando E chega num valor astronômico Então eu tô em Karambit Fade Gunt Doppler Gunt Gama Doppler Karambit Marble Fade Deixa eu ver se é Karambit Marble Fade dele É Era uma É uma fogo de gelo Loot zoado Corner zoado Mas Tinha assim Overpay Pelo Patern Ele tem uma das skins Que eu Pô É assim Vai de opinião Mas é uma das skins Que eu acho Muito louca no CS Que é a Fire Serpent Com o Titan Ele tinha uma Factory New StatTrek Caraca mano Que bizarro Continuando aqui Flip Emerald Karambit Rubi Karambit Emerald Aqui chega uma página Onde ele acumula Dragon Lore Medusa M44 Algue aqui Rabara Sept De float 0.001 Hoje essa skin Pô Não é vendida Com esse float Por menos de 15 mil dólares Mais Fire Serpent Factory New StatTrek Guys Eu vou falar A real com vocês Estou com preguiça De somar Item por item Desse inventário Só de Dragon Lore Hoje já daria 1 milhão de dólares Eu chuto Com tudo que eu estou vendo aqui Um inventário avaliado Em 2 milhões E meio a 3 milhões De dólares Hoje Caso ele tivesse mantido Coisa que ele não fez O que aconteceu Com esse cara Que hoje tem um perfil privado E esse era o nick dele Darkens Eu lembro Vamos lá Vou contar histórias De como eu o conheci E contar um segredo Para vocês Sobre aquele vídeo Que eu fiz sobre ele Em 2017 2018 Na época Eu jogava muito CSGO Com um amigo Que eu tinha conhecido Na internet O nome dele era Panko E eu entrei em carro Com ele E ele falou Pô mano Mais cedo eu joguei Com um cara Eu caí com um cara No MM Um cara super firmeza E esse cara tinha Várias e várias skins Ele até me deu Uma faca E realmente Esse Darkness Caiu no MM Com esse amigo Panko E deu uma faca Para o Panko Na época Ele deu uma Flip Doppler Aí eu falei Caraca Manda o perfil Desse mano Para eu ver Quando eu vi O perfil Do cara Eu falei Não Não é possível Esse cara Não é brasileiro Não é possível E aí eu descobri Que sim Ele era brasileiro Ele tinha Ele realmente Deu a faca Para o cara Eu vi o inventário Dele Eu não acredito E eu falei Mano Que brasileiro é esse Que eu não conheço O cara tem Três inventários Do login É bizarro Adicionei ele Ele nunca me aceitou Mas eu falei Pô vou fazer um vídeo Sobre ele Faz um vídeo bem legal Do inventário do caripá Como é que ele me dá Uma Dragon Lore Na época O meu sonho Era ter uma Dragon Lore Rapaziada Tá ligado Tipo meu sonho Era ter uma Dragon Lore Mas era um sonho Muito distante E eu pensei Mano Vou fazer um vídeo Do seu inventário Do mano Que ele pode assistir E pode gostar De me dar uma Dragon Lore Realizar meu sonho E eu acho que falei Isso no vídeo Ô Darkness Se você estiver vendo Esse vídeo Faz uma donation Pra mim Apoie o canal Cachorro 337 Me dá uma Dragon Lore Você tem muita cara Dá uma Dragon Lore Pra mim Por favor Resultado Ele não me adicionou Não me deu a Dragon Lore E eu realmente Não merecia a Dragon Lore Aquele vídeo Foi muito bom Porque ele viralizou Tá ligado Foi o primeiro vídeo Meu de CSGO Que viralizou no Brasil Inclusive esse Darkness Ele só ficou conhecido no Brasil O Brasil Só sabia que Tinha um brasileiro Com tudo isso de skin Graças ao meu vídeo Esse vídeo Que me abriu as portas Pra esse cenário de CS Depois desse vídeo Muita coisa boa aconteceu Então Embora eu não tenha Ganho a Dragon Lore Esse vídeo foi muito bom pra mim Eu já tenho Só a Dragon Lore Top mundial Tá ligado E assim A vida me ensinou Que mano Se eu quero um bagulho Eu tenho que trabalhar Eu tenho que correr atrás Não adianta ficar Tentando pegar dos outros Mesmo que através de doação Porque Não vai acontecer Você pode até ganhar A parada Mas você não vai aprender nada Você provavelmente vai perder Aquilo que você ganhou Se você for ficar dependendo dos outros Pô Você pode ganhar uma vez Só que você vai estagnar Você vai congelar Você não vai conseguir mais nada Além disso E só isso Talvez que você queira No momento Não é o suficiente Eu nunca consegui E os sites E os sites Em compensação O pagavam Com skins E assim Ele conseguiu Tudo aquilo O imensato dele Durou pouco tempo Em 2018 Ele já tava vendendo tudo Então com certeza Naquela época Ele fez muita Muita grana Ele também não sabia Que essas skins Iram valorizar tanto No começo de 2018 Teve a atualização Do Trade Lock De 7 dias Derrubou o preço Das skins Então a Dragon Lore Que já tava tipo Quase 4 mil dólares Voltou pra 1,200 Óbvio que depois Valorizou tudo de novo Hoje tá 9k Mas tem que saber Se ele teria a cabeça Pra saber passar por essa fase Mas eu queria muito Ter achando Vou tentar adicionar ele aqui Vai que rola isso Seria muito foda Se eu conseguisse entrevistá-lo E ele pudesse contar Pra nós Toda essa resenha Tá ligado? Não precisa falar quem é Mas eu queria muito Saber dessa resenha Porque Ah mano Só de 2 milhões e meio Hoje tem inventário Valeria no mínimo 12 milhões de reais Na época Valia 1 milhão 1 milhão e meio de reais As skins explodiram Eu acabei de mostrar pra vocês Um inventário mais caro Que o Brasil já teve Lembrando que aqui no canal Cachão 1337 Quase todos os dias Dois vídeos novos Prometo que eu vou estar Com essa frequência De dois vídeos Sem falhar E é isso guys Tamo juntos Valeu Eu e eu Ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachão 1337 Falou Tchau 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 Tchau